Vamos, Júlio! Quando eu estiver hoje de ti Ouça esta canção querida E eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida O rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pelaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque é minha voz pra sempre ouvirá O rádio está tocando essa melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordará Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pelaço de minha vida É um pedacinho de minha vida É um pedacinho de minha vida E a ti eu ofereço de coração Eu vou te ouvirá Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque é minha voz pra sempre ouvirá Eu vou te ouvirá Eu vou te ouvirá